A CIDADE NO BRASIL 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 Não, parado Então vamos ao que interessa Porque hoje é aquele quadro Que tava todo mundo esperando Guipá, qual que é? É o quiz sucesso maravilhoso Que só tem aqui no Agora o bicho vai pegar Roma Laurito Nosso apresentador Vai dar algumas dicas A gente vai pagar de doidão De muito louco Fingir que não sabe Quem que é a nossa convidada E vamos tentar adivinhar A nossa convidada Junto com o pessoal Que tá no carro Rovini sete seis ponto três Se dá a dica A gente vai falando nome Nome, 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 nome Até acertar Sexta delas Valendo Ela nasceu em São Paulo Bruna surfistinha Glória Pires Glória Menezes Ah, pelo dona lá Cláudio Hohana Ela é formada em jornalismo E em história Renata Flan Não, não, não Então, Vanessa Camargo Não, é morena É a Claudete Troiano Não, não, não É a Caida Pérez Ela é nadadora E foi federada No profissional de Pinheiro A bombadona Rebeca Gusmão Não, não, não Ela trabalha O cartão de crédito Lá, o Cielo Rapaziada que manja Do riscado vai saber Galera do futebol Ela trabalha no Trivela No site, na revista Escreveu pro Globo Esporte Ponto com Roberto Carlos O cantor Não, não, não Tem que respeitar Cara, é muita coisa Que ela ficou sete anos Na CBN Na Rádio Globo Ela não divulga O time do coração Opa Complicado nos dias de hoje Adriane Galisteu Escolheu jornalismo Porque sempre foi Muito comunicativo Mama Brusqueta Quem? Mama Brusqueta Não, não Última chance Mais alguém? Letícia Sabatella Não Vera Verão Não, não Vera Verão Tá maluco Aí sim Finalmente Vamos deixar você falar Eu tava só esperando Nenhum chute Foi muito bom Pra falar bem Nenhum Tô tentando ser legal Mas foi péssimo Muito obrigado Pela tua presença Seja muito bem-vinda Muito obrigada E é muito bacana Porque esse final de semana Assunto é o que não falta Afinal de contas Temos um grande clássico Domingão Tô falando de um lado eles Jogando em casa Torcida única Timão Todo mundo cheio de expectativa E do outro lado os meninos Time agressivo Tá chegando aí o Gabigol Promessa de uma grande partida E vamos ao que interessa Já quero sua opinião Sua expectativa pra esse jogo Acho que vai dar É já pra falar resultado Fica à vontade Eu acho que pela É meio né A gente vai falar pelos resultados recentes E pelo que a gente viu até agora Palmeiras tá melhor Palmeiras tá melhor do que o Santos Que o Jair Ventura acabou de chegar Não encontrou a cara ainda O Roger também acabou de chegar Mas o Santos teve um Um atraso de começo de temporada Muito ruim Porque não sabia quem ia ser o técnico Ficaram tentando o Jair um tempão Quando decidiram o Jair Não tinha dinheiro pra pagar a multa dele Enfim Foi um atraso muito grande O Santos ainda não engrenou muito Acho que o Palmeiras sai um pouquinho Em vantagem E claro Tem um dos melhores elencos Aí do futebol paulista E sobre o Palmeiras No último treino Realizado na academia de futebol Do clube O Roger Machado Ele começou com o time Que venceu Na última rodada Com o Borja Fazendo a função do centroavante E no final do treino Ele utilizou o William Pra essa função Colocando o Keno em campo Então a única dúvida aí O único suspense Que o Roger Machado Vai fazer Em relação ao camisa nova Se vai de William Com o Keno jogando pela beirada Ou se vai de Borja Com o William Fazendo a função de beirada E pelo Santos Jair Ventura mais uma vez Fechando o treino Já joga Gabigol Joga Sacha Mas parece que o Gabigol Vai ficar no banco mesmo Deve jogar o menino Filho da Xuxa E o Santos Deve ir Pelo menos Sem o Gabigol No início da partida Filho da Xuxa é o Sacha Sim, sim, grande Sacha O que pra mim é um erro Começaria com o Gabigol E iria pra cima do Palmeiras Pra tentar surpreender o Palmeiras Se jogar fechado Vai se lascar E o Gabigol Mano, sem uma perna É melhor do que o Sacha Ô Maíra Você acredita que essa Essa volta do Gabigol Vai dar certo, né? Ele foi pra lá Com o status de craque Pelo menos na cabeça dele Ele chegou lá É o que chamamos de flop, né? O tradicional flop O cara vai brilhando E não dá certo, né? E não é que ele foi mal Ele não jogou Ele praticamente não entrou em campo Acho que ele marcou dois gols No total da passagem Pela Europa dele E na falta de ir mal em um time Foi mal em dois Exatamente Tanto é que foi emprestado assim Até num acordo financeiro Que quase clube nenhum aceitaria Foi mais por falta de opção Mas eu acho ainda Que no futebol brasileiro Se ele sair jogando Mais ou menos Do que ele tava jogando Quando ele foi embora Já vai fazer uma diferença absurda Até porque olha Pro elenco do Santos hoje Tirando o Bruno Henrique Que é o craque do time Falando do pessoal da frente Sobrou o Gabigol O Gabigol realmente É um jogador acima de Rodrigão Acima de... Do Sacha Acima enfim De todo mundo que tem no elenco Hoje em dia Da equipe do Peixe E o Gabigol foi muito bem De voltar pro futebol brasileiro Pelo menos eu penso assim O empresário dele também Foi muito bem O Wagner Ribeiro De voltar com o jogador Pro Santos Porque se existe uma dúvida Na cabeça do Tite A dúvida é Quem vai substituir Ou quem vai ser O reserva imediato Do Gabriel Jesus O Gabriel Jesus tá voltando De lesão Deve pra Copa Assim espero Firmino também vive Um bom momento Mas o Firmino Não é unanimidade E o Gabigol Se ele jogar a bola Que ele sabe jogar Nessa fase Que antecede A Copa do Mundo Dá pra pensar sim Por que não no Gabigol Numa seleção Futebol brasileiro Tá nivelado por baixo Ele tá muito acima E na minha opinião Na minha cabeça Se ele tivesse brilhado Na Europa Ele seria o reserva imediato Do Jesus Ele só não é o reserva imediato Do Jesus Porque ele não jogou Ah mas se eu conheço O Tite pra mim Deve ir Firmino mesmo Ele não costuma mudar As convicções dele No meio do caminho Assim O Gabigol Muito tempo de inatividade Muito tempo sem jogar Em alto nível Muito tempo sem jogar Eu acho que não E o Firmino tá jogando Tá jogando direto Em alto nível No futebol inglês Que é um dos mais concorridos Aí do É ou tá em outro nível Do mundo Fernando Edinho Mano o Gabigol é horrível Hashtag Gui pra sem noção Só que o horrível dele É sem H E eu sou sem noção Então você é sem noção E ele é sem H Isso é na pressa Ele tava teclando Que pressa É o corretor É o corretor galera Isso É isso aí Eu jogo Eu jogo Corretor que resolve vários problemas Eu jogo sempre a culpa no corretor Eu tô já convencendo com a menina No WhatsApp né Aí ela pegou Renato você não tem educação Você falou pra mim E aí Quer sair comigo essa noite Falei meu Não quis dizer isso meu É o corretor Ela falou você mandou áudio Então desculpa Deve ter sido Sexta-feira não Por respeito a nossa convidada Quanto é o nível das piadas Bahia eu peço perdão Em nome do programa São alguns anos trabalhando No jornalismo esportivo No futebol Eu estou acostumada A ouvir todo tipo de coisa Pode ficar tranquilo Agora é Lembrando A gente tá falando do Gabigol Mas lembrando que o Gustavo Scarpa Também ficará no banco de reservas É verdade Então deve rolar a estreia aí do Scarpa Pra mim vai ser titular do Palmeiras No decorrer do campeonato Você tira quem do time? Eu tiraria o William Bigode Gosto do William Bigode Mas ficou na dúvida Eu acho que o Scarpa Acho Que a gente faria bem essa posição Mas acho que o técnico Roger Pensa mais nele pro lugar do Lucas Lima E o Lucas Lima tá voando Não vai sair Eu acredito que ele vai jogar com os dois Mas ele pode Se eu fosse colocar ele no time Eu colocaria no lugar do William também Porque Dudu não dá pra tirar E acho que o Lucas Lima tá muito bem E Borja? Mas eu vejo ele assim Lucas Lima deu uma vaciladinha A Scarpa pode entrar ali assim Na hora No piscar de olhos E Borja centralizando um pouquinho mais o William? Pode tirar o Borja também É Borja O William é o atinheiro do time na temporada passada O torcedor palmeirense tem uma birrinha com o Borja Parece que custou muito É uma opção Já que você falou do Borja Eu quero saber Você ainda acredita no Borja? Eu acho que é um jogador Pro nosso nível de futebol Ele é um centroavante É um jogador que é uma posição Que tá tão em falta no nosso futebol E é tão difícil encontrar algum que jogue bem Na média a gente tem centroavantes Que são mais ou menos Ou que fazem ali a função deles Alguns poucos se destacam Então eu acho que o Borja tem espaço Pra se manter no time Agora é sensacional o elenco do Palmeiras Que pode tirar um Borja E pode colocar um William Que vai dar certo Numa forma diferente de jogar Eu acho que o Palmeiras tá muito bem servido E se o Borja não jogar agora Pelo amor de Deus Porque a tendência é que o Moisés Agora tem sequência Tem tudo Exato E a tendência é que o Moisés Entre no lugar do Tietchê Que é um cara que tem um passe diferenciado O Felipe Melo deve ser o primeiro volante do Palmeiras Também tem um passe diferenciado Sabe sair jogando E aí deve ter escarpa E o Lucas Lima Pra municiar o cara O maior garçom Se ele não fizer Se ele não conseguir fazer gol Jesus Tem o Dudu correndo na ponta Pra fazer todo o lançamento que ele quiser Tem gente muito boa no Palmeiras Os dois laterais É o que eu falo cara Só uma catástrofe Não vai fazer o Palmeiras ganhar título esse ano Um trabalho mal feito Um trabalho mal feito Eu já ouvi esse papo Tô tendo um déjà vu aqui do ano passado Mas Mas ano passado começou com o Eduardo Batista Já com dias contados Ano passado foi bem turbulento Acho que essa também Foram três treinadores na última temporada Isso aí que é braço de perna Mas Maíra Sobre o Borja Eu tenho minha opinião formada Manda Eu acho ele ruim Eu acho ele ok Vem comigo Não é maravilhoso Vem comigo Observa agora Nesse próximo jogo São três toques na bola Na primeira ele domina Ele consegue dominar Aí ele dá um segundo toque O terceiro Ou ele chuta fraco Ou ele tropeça Ou ele chuta pra fora Ou ele erra o passe Ele não é maravilhoso Ele não consegue dar três toques Três toques na bola Ontem eu fui comer Ontem eu fui comer Num restaurante japonês Cheguei nesse restaurante japonês Trombei o jogador Palmeiras É meu brother E aí a gente começou a trocar ideia Ele tá com a esposa dele Com a filha dele Eu tava com um esqueminha monstro aí também Coisa maravilhosa Aí eu falei pra ele assim Pra encerrar o assunto Falei mano E o Borja velho Qual que é do Borja? Ele falou assim Não vou revelar quem que é Mas palavras dele O problema do Borja é cabeça O Borja Ele é um cara que psicologicamente Ele precisa de atenção Ele precisa de cuidado Ele é um cara que deixa o farol baixo muito fácil Se abala com facilidade Ele disse pra mim que no treino Pelo menos nesse ano de 2018 Ele tá bem nos treinos Fazendo vários gols e tal Ajudando Mas chega na hora do jogo Ele não consegue fazer gol E o cara chegou Veio pro Palmeiras Porque toda a torcida fez um baita de um away Nas redes sociais Gigantesco Tanto que ele falou Eu vim muito bem Pegaram no aeroporco Lembra? Aí ele assim O cara fica feliz Se sente super valorizado Se sente super bem Se ele já tem essa questão de autoestima Ele recebeu Toda a galera Recebeu ele muito bem Ele chegou Fez até gol Se não me engano Ele fez gol na estreia Ele fez uma jogada muito boa Logo no primeiro jogo Depois começou a desandar Começou a desandar A torcida do Palmeiras não perdoa Chegou Aí cai em cima Uma maior contratação do Palmeiras Toda aquela pressão E aí vem a pressão E isso que o Guipa falou Sobre esse fato aí Que ele se abala fácil Que é psicológico O problema do Borja Cara, você vê isso nitidamente Na cara dele Sim, é isso mesmo Ele faz um gol Quando ele tá bem Ele tá com uma É felicidade Não, mas eu assim Eu tento olhar pra fisionomia dele Eu não sei se você tem a mesma impressão Eu não consigo saber Se ele tá triste Se ele tá feliz Aliviado, né? Ele faz um gol Ele tá com uma cara Ele é substituído Ele tá com a mesma cara Eu não consigo entender Que parque na cabeça do Borja Pior que a cara do Borja Ou pior que o psicológico do Borja É só a calça desse indivíduo, né mano? Ah, para com isso Ronaldo S é você Idiota Olha a calça desse moro Mano, nada é mais tosco que essa calça Juro pra Deus Sua mulher viu você saindo assim, mano? Sua mulher vai acabar com você rapidinho Você vai ficar solteira em breve Ela te odeia Na verdade, hoje o Peter Pan ficou de cueca Não, mas Eu peguei a calça verde É, eu não Suas pernas são muito inteligentes Eu não entendi também do Peter Pan Ô, o Peter Pan tem calça verde, velho Ele usa as minhas verdes, né? Calça horrorosa, velho Mas você tá indo pra um show, é isso? Hoje tem stand-up? Você anda assim mesmo? Não, na rua, velho Normal Gente, quem tá no rádio Eu estou com uma calça verde Normal, tranquilo Agora eu queria falar Calça verde e óculos vermelho Tá combinando Aliás, se você 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 bota uma calça que chama atenção Não bota um óculos que chama atenção Ainda mais de cor diferente Tá ridículo Ah, então tá bom Vai, arruma a gola da camisa Você vai passar bem mais de moda que eu Vem na minha Vem na minha Que sucesso Agora arruma a palma Não, tudo bem Não, pode falar Não, modas à parte Sim Eu queria meter um pitaco Nesse lance de borra A gente fala muito de Henrique Dourado E eu acho que a culpa um pouco Dessa escassez de centroavante É Tem a ver com os técnicos Do futebol brasileiro E até de outros países Por quê? O que que acontece? De uma moda De um tempo pra cá Começou a moda de Não pode O futebol não cabe mais O jogador fixo Tem que ser atacante de velocidade Tem que ser um cara eclético Cai na beirada do campo Eu sempre gostei e cresci Assistindo o centroavante Aquele definidor Quando o jogo tá difícil Você joga a bola pra ele É o cara que não só faz o gol Mas faz o pivô e tal Só que abandonou-se muito isso Muitos times começaram a ganhar Com dois atacantes de beirada de campo Então essa escassez Essa supervalorização de jogadores limitados Centroavante que paga uma fortuna Eu acho que isso daí é o resultado de anos De atacantes De beirada de campo Jogador E a falta do homem de referência Então pouco se investiu Pouco se valorizou o centroavante Ele era tido como Um tempo atrás Como um artigo Que já não existia mais E hoje todo mundo sente falta E hoje Nego paga 500 pau no Henrique Dourado Nego pega um centroavante E de 40 anos quer contratar Você vê no mercado sul-americano Principalmente na Argentina Sei lá, no Uruguai Eles sempre valorizaram isso E lá você encontra vários centroavantes Você tem de repente um Lucas Prato Que não tem nem chance de ir pra seleção E aqui ele poderia jogar Entre outros E aqui a gente não tem Eu acho que a gente investiu muito tempo Nessa política de jogadores de velocidade Que esse negócio do centroavante Estava em escassez E hoje a gente sente falta Você falou do Henrique Dourado Deixa eu dar uma moral pro Rio de Janeiro E aí Guipa Gostou da chegada do Henrique Dourado Ceifador Que não Tá falando que não Com a cabeça Ceifador agora Porque eu acho o Ceifador Um jogador Bem meia boca Eu acompanhei de perto O cara não foi Não Superestimado Artilheiro Ele é superestimado Tanto que ele vai ganhar 500 cru-cru por mês Jogador nota 5 Sendo esforçado 5 sendo esforçado Eu vi de perto o cara jogando no Palmeiras É uma tristeza gente Vocês me desculpem Ele jogou no Cruzeiro Ele não fez nada Ele jogou no Santos Ele não fez nada Ele fez gols no Palmeiras E no Fluminense Que eram dois times limitados Que jogavam em função De um cara que é o menos limitado do time Que no caso é o Camisa 9 Tem vários exemplos aí no Brasil De caras que foram artilheiros Jogando em time menor Ou jogando em time fraco E aí chegava num time Onde ele tinha que ajudar Mas ele não seria o protagonista E teria que jogar tanta bola Quanto seus colegas E não rendeu Então assim No Cruzeiro e no Santos Que ele chegou Com o time organizado Bonitinho Ele não conseguiu ser titular Porque ele come poeira Ele não é jogador Para Flamengo Me desculpa Maíra Você acha que o Guipa Pegou pesado agora Com o ceifador? Vou tirar só um pezinho Na crítica dele Mas eu concordo Que não é também Um jogador tão genial É que há uma escassez gigantesca De centroavante aqui no Brasil A situação é realmente Desinsperadora Tanto é que se você for pensar Os que fizeram mais sucesso Recentemente Tirando o Fred da vida Guerreiro Lucas Prato São os internacionais O Borja não Como que é o nome O Barrios Jogou bem no Grêmio Apesar de que no finalzinho Do ano passado Caiu um pouquinho Mas a gente não vem tendo Bons centroavantes no Brasil O ceifador teve uma baita De uma temporada Ele por exemplo Quando ele estava sendo cotado No Corinthians A gente falou bastante isso No Sport TV Porque era assunto toda hora O Henrique Dourado Vem ou não Eu acho que seria uma boa Contratação Porque a situação do Corinthians Hoje é Não vai gastar muito Quem tem no mercado O Corinthians não tinha Muita opção O Dourado Foi artilheiro do ano passado Sendo bem municiado Pelo meio campo do Corinthians Não seria o que o Jô foi Mas seria milhares de vezes Melhor do que o Kazin Então quando se coloca Dourado e Kazin Acho que o Dourado está acima Mas eu não acho que ele é Grande jogador E nem acho Eu acho até que Para o Flamengo Valeria mais a pena insistir No Viseu Em vez de perder o Viseu correndo O jogador mais novo Que vai valorizar Deve valorizar Venderam até relativamente barato Para o momento Acho que dava para segurar O Viseu um pouquinho mais E não precisava contratar o Dourado Maíra, você Porra, acompanha muito o jogo Você é repórter de campo Você que está vendo Pertinho ali Atrás do gol e tudo mais Me fala uma coisa O pessoal pega muito no pé Do Kazin Se acompanha muitos jogos Do Corinthians Ou é Essa ruindade Tipo, não dá Tipo, não dá Não dá para ser profissional Como que você avalia isso? Eu não acho Não é que não dá Quando o Kazin Foi contratado pelo Corinthians Eu conversei com um ex-jogador Hoje em dia Comentarista de futebol Também não vou citar nome Porque é para não comprometê-lo Mas ele disse É sério? O Corinthians está contratando o Kazin Eu falei, tá Quantos anos? Falei, dois anos de contrato Anota aí O cara vai fazer doze gols No máximo Vai embora Com pouquíssimos jogos E não vai se dar bem Esquece Não é O cara jogou com o Kazin Não gosta do Kazin Acha que o Kazin é péssimo E na hora que ele falou isso Eu falei, só que o Corinthians está fazendo Mas o Kazin Acabou sendo ofuscado pelo Jô Que teve uma atuação espetacular no ano passado Então ninguém sabia exatamente Quão ruim poderia ser o Kazin Até o momento que ele foi extremamente necessário O momento que o Corinthians precisou Que é esse começo de ano E a gente está constatando que Em humilde opinião Eu detesto falar que jogador Colocar, né Cravar que o cara é muito ruim Porque o cara pode ter uma oportunidade É um profissional Você pode estar ajudando a acabar com a carreira de um cara Então eu não gosto de dizer isso Mas eu acho que o Kazin O lugar dele não é o Corinthians E outra Ele era a reserva do Curitiba, né gente? Vamos combinar? Foi uma contratação idiota Uma contratação ridícula Aliás, indicada pelo Carilli Que falou já há muito tempo E estava de olho nele Isso daí é verdade Aliás, a atitude do Carilli Para falar do Kazin É aí que você vê que o cara é pá mesmo Olha como você Como você não tem A mínima noção Das coisas que você fala Por que você está falando isso pra mim? Você é um cara Que baba ovo De nego que está por cima Ontem você virou e falou assim Nossa Eu vou brigar com você Nossa Que se ora Eu vou brigar com você Oportunista Você é um Oportunista Ontem Quem acompanhou o programa ontem Sabe e está me aplaudindo de pé Agora porque você acabou de passar vergonha E se a pessoa estiver no carro? Não dá, velho Beleza, mas está me aplaudindo Ontem você virou e falou assim Nossa Como o Rogério Serra é ridículo Está falando que o Gustagol Cabeceia como poucos É um dos melhores cabeceadores que tem Eu falei aqui Ele faz isso Porque o nove dele É o Gustagol Ele tem que valorizar Ah não Ridículo Agora você vem com esse discursinho Nossa O Carilli é maravilhoso Porque ele elogia o Kazin Isso é mó mané Eu vou brigar com você Isso é mó mané São situações diferentes Que situação diferente Pra não demorar muito nessa treta O que o Rogério Serra falou? Ele falou que pra ele o Gustagol É um dos cinco maiores cabeceadores Com o qual ele já trabalhou Quantos gols o Gustagol fez no Corinthians mesmo? É Zero Mas No Fortaleza Obrigado, Mayra Obrigada, agradeço No Fortaleza Entende por que o Rogério falou isso? Sim, mas é óbvio O centroavante do cara, mano Treinador que geralmente dá certo ou dura um pouquinho mais É cara que não queima jogador Porque quando queima jogador em coletiva Acabou o Reinaldo dele Já é Aliás Sete gols em cinco jogos E Guipa, pela nossa live O Marcelo Henrique pergunta Guipa, você vai pular brejo com essa calça? Não, Lindor Eu não vou pular brejo Mas eu vou falar um negócio pra você Só pra responder o nosso O que acontece é que Eu sou um cara que eu tenho um i95 de altura Não é pra qualquer um isso Além de olho claro Um i95 Nossa, que gato Além de olho claro Você cresceu, velho Diminuiu a idade Aumenta altura Eu tinha um i93 de janeiro Além Como é que faz? Como é que cresce? Só um minuto, querido Além de olho claro E tatuagens maravilhosas E bom de beijo E às vezes quando eu dobro a perna Mano, a calça sobe Não tem jeito, querido Eu sou grande Não sou um anão igual você Maguipa Eu não conheço um vinte Um anão O Guipa Oi Eu não te perguntei Chupa Chupa essa bola pra quem Vamos dar moral pra quem nos dá moral 8801000 Você hoje pode interagir com a Mayra Siqueira Sim, direto da telinha do Sport TV Por agora o bicho vai pegar Você pode mandar mensagem de voz A gente tem um quadro, Mayra Chamado Fala Moleque Então a galera pelo Zap Zap Manda mensagem de voz Interage com você Faz pergunta pro Guipa Pro Torto Sobre os assuntos que estamos abordando hoje Então você que está aí sintonizado nos sete seis ponto três Você que está na live Nove oito um oito zero mil Babi Cadê você? Ai Babi Hoje ela está toda enciumada Não é de sexta-feira Ela murcha Preparou? Sexta-feira Mas ela meteu um batonzão vermelho hoje É porque é sexta, né? Meteu um batonzão Mas vou te dar uma dica Mas quando tem convidado Ela meio que Quem mete batom vermelho na boca na noite É porque vai zerar na balada Não use batom vermelho Batom vermelho é mão de errada Tem gente que deixa ele pegar a mulher Por causa de batom vermelho Porque depois que beija Fica tudo babado Ridículo Zoado Eu já te falei isso Que não é só nos homens Nas mulheres também Não é? Desmaiado? Nossa É o negócio é meter um glitterzinho Só aí já era, tá ligado? Oi, ô Babi A mina que vai pro rolê de glitter Ela vai na maldade Você sabe, né? Tá bom É, Babi Diga Tá valendo aquele iPhone oito Pra nossa matilha? Sim, está valendo iPhone oito Se você for lá na página da Rádio Mix FM Compartilhar a nossa live com a hashtag iPhone oito no bicho Todo dia sai um pré-selecionado Bacana Deixa eu agradecer nossos parceiros da Genius Fix Que em parceria com agora o bicho vai pegar Estão disponibilizando esse iPhone pra você Aliás, a galera da Genius Fix Conserta teu celular a domicílio É só você entrar no facebook.com Barra Genius Fix Que você pode agendar uma visita técnica E eles resolvem seu problema Paravilhoso Meu querido Renato Tortorelli Sim Partiu live Partiu live agora Compartilhe cheio com a gente Que vamos continuar o programa Na live Daqui a pouquinho a gente tá de volta Então eu vou de som Você pode mandar mesmo Já pergunta aqui pela live Também pra Maíra Asqueira Entra na live aí, rapaziada Pra vocês verem a calça do Torto Com cor de ranho Não ouse mexer no celular Agora o bicho vai pegar Os arretários Tá com a lei? Babi Tô Valeu Mano, cansado hoje Pode ir Já tá no esquema, Aroma? Tá E aí, caranga? Vamos lá Oi, senhor Joelson Rodrigues Guipa, mande um beijo pro Ramon Rodrigues Ele é seu fã Um beijo pro Joelson E um beijo pro Ramon Rodrigues O Lucas E.K.L. fala que a minha calça é do Restart É, Helder Augusto Quem que interessa ao Timão de 9? Pois o Mercado não tem Ah, eu não aceito isso Mercado não tem Isso é muito pra minha cabeça, velho O cara é pago pra correr atrás de jogadores Vem com esse discursinho Mercado não tem Não tem meus barcos Dá a sua opinião, mãe O 9 do Corinthians Como será que ele botou o Royal Broad? Então Ah, eu tava achando que o Dourado ia ser uma boa alternativa Eu tava achando até que eu tava É, não, que tava o próximo Mas aí tem eleição, né? Não Não, é só Nesse próximo Blood Geralmente eleição Lá vai Agora Eu acho que o Corinthians Bloco Blood Ah, tá escrito Blood aí Boas apostas em times do interior Pra muitas posições Se pegar a lista aqui Eu não vou nem lembrar Alfa, Alguinho Tantos jogadores bons do Corinthians Que saíram de equipes do interior O Corinthians podia olhar um pouquinho melhor Pra essa posição E não precisou trazer ninguém de peso Funcionou até aqui O Carilli falou que quer vir um cara de peso Que resolve e ele não quer ninguém Então Mas não tem que vir Então Aí eu já acho que o Carilli tá errado Funcionou muito bem o ano passado Quando ele ficou Não, só de não perder ninguém Já estamos reforçados Ele realmente fez um Tirou leite de pedra Porque com um elenco Relativamente pequeno E com jogadores Vários deles bem, mais ou menos O Corinthians fez um Um baita de vários Campeão brasileiro Porque Raios não traz um jogador ali Juninho Cachaba Era um destaque Mas não é um nome de peso Porque hoje em dia A gente transforma todo mundo Em nome de peso Mas não precisa trazer um jogador conhecido Podia trazer Fica os surpreens Da vida na grande Porque essa polêmica De repente Com um trabalho Eu acho que conseguiu Um trabalho legal Você falou o nome Eu já sei o que é Potencializa o jogador Rodriguinho não é grande coisa E o Rodriguinho tá ajudando E não é porque ele é um bairro jogador Se você se encaixar Exato Agora Parece que não tá conseguindo No começo do ano Eu defendi Que ele deveria ter Um pouquinho mais de oportunidade Pra ter sequência E você poder dizer Se mereceu ou não Fui massacrada Agora eu tô concordando com a galera Já teve a sequência O nome do Trelli Está no beat Vem Smoke Vem Smoke Vem Smoke Aproveita que a live Tá bombando rapaziada Colocou a hashtag iPhone 8 no bicho Compartilhou a live Tá concorrendo a ganhar Esse smartphone Dia 16 de fevereiro Você pode ser pré-selecionado hoje Então colocou a hashtag Compartilhou É tudo nosso Newton Pero fala Calça do Pablo Vittar Sabe o que eu falo pra você? Que eu vou jogar Tem na sua cara Um alô pra Rio Grande do Norte Italo Pinheiro Voltamos amigos Voltamos Agora O bicho vai pegar Vindo tocar rock No mês do carnaval Voltamos cachorros Horroroso isso Juro Achei uma porcaria Bom O problema é seu É seu gosto Uma porcaria Isso é muito bom rapaziada Eu já tô no clima do A convidada gostou Hei de discordar Solenemente do Gifa Carnaval Mas o musical O Gifa não conta O Gifa não conta Carnaval Mano Cês tão tirando Tem muita gente Ô Roman Que sonho que cê botou Na rádio Isso é Royal Blood Vai tocar no Lollapalooza Se não me falha a memória Na sexta-feira No dia do Red Hot Chili Peppers Aliás Lollapalooza Promoção aqui da Mix Imperdível Vários shows bacanas O Gifa chama de Lula Como que é o festival? Lollapalooza Essa banda tortinha É um baixista E um batera só O baixista Ele tem uma pedaleira Ele faz as bases Faz os riffs E canta Nossa Caraca Meu Deus Que incrível Meu Deus Não posso perder esse show Vai ser sensacional E o batera toca a batera E faz lanche ao mesmo tempo É um absurdo Os caras são muito eclésicos Uma maravilha Rapaziada Vamos ao que interessa Sexta delas Sexta delas Hoje recebendo a Maíra Siqueira Direto de Esporte TV Por agora o bicho vai pegar E atenção torcedor São Paulino Porque agora é o seu momento O Valdívia será jogador de São Paulo O Valdívia será jogador de São Paulo Amanhã vai rolar exame médico A não ser que ele não seja aprovado nos exames Ele vai jogar no São Paulo O Valdívia, pra quem não sabe É o Valdívia genérico Porque o Valdívia bom está no Chile Ganhou o campeonato chileno com o Colo Colo E foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato Podia estar jogando aqui no Brasil Mas infelizmente não dão valor Lá ele tava afim de jogar? Joga demais Mas lá ele tava afim? Tava e jogou muito E jogou demais É o Valdívia genérico O Valdívia tá chegando pro São Paulo Pra fazer a função de beirada de campo Você não gosta do Valdívia, Maíra? Qual deles? O Valdívia O Valdívia O Valdívia O Valdívia O que tá indo pro São Paulo Não, acho um jogador ok Acho que o Dorival precisava de um jogador dessa posição Eu tava conectando o Valdívia chileno Que só joga quando quer Que isso Mas tá o Valdívia chileno Ele tem qualidade É um sacrilégio Mas ele não quer Mas peraí, ainda joga a bola o Valdívia É um sacrilégio Deixa eu te dar uma dica, lindo Sabia que o Valdívia foi campeão Ele é advogado O Valdívia, ele foi campeão Com o Chile Com o Chile não Com o Colo Colo Com o Campeonato chileno Ele foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato Ele podia estar aqui no Brasil Só que o brasileiro não valoriza a ídolo Agora o Valdívia que tá aqui jogando O Valdívia Depois da contusão Esse Valdívia, ele não jogou mais Ele voltou do Inter Não jogou no Atlético Só passou Você acha que ele se enquadra nesse time de São Paulo? No São Paulo ele joga, pelo amor de Deus, né? O São Paulo joga com o Shailon na beirada Cara, eu acho que o São Paulo precisava muito de um jogador nessa posição O Dorival tá enchendo o saco da diretoria faz tempo por causa disso E acho que é uma boa contratação O São Paulo foi bem no mercado Considerando em nomes, né? Eu gosto muito mais de contratações que vêm abaixo custo De jogadores que podem se destacar Mas é muito melhor Pro time que passou pelo que o São Paulo passou Apostar no que é um pouquinho mais garantido Com um jogador que já tenha nome Acho que é uma boa assim O São Paulo tem um jogador nessas características Que o Dorival tá pedindo Só que o cara tá... Quando a gente fala que a gente tá muito tempo parado A gente entra na caixa, né? Ah, você tá afastado do serviço Você entra na caixa Tem um cara que entrou na caixa já Que é o Wellington Nem E ninguém lembra, né? O Wellington Nem passou pelo São Paulo Então ele é um jogador que tem essa característica Acho que ele não tá mais Ele ainda tá Ele ainda tá Ele nem com o São Paulo Eu acho que ele não tá mais Ele voltou pro Shakhtar, mano Vamos dar uma checada Mas acho que ele não tá mais Pode dar uma checada Mas ele tá no São Paulo Ô Maíra, muita gente já colocando na conta do Dorival, né? Esse momento do São Paulo A gente viu o sufoco Que foi contra o Madureira Podia ter saído o cara Aquela partida ali, enfim E aí Eu às vezes acho que tá sendo Tá rolando uma injustiça Porque É o que você acabou de falar Em relação às contratações do São Paulo O Dorival, ele não chegou Olha, eu quero esse, esse, esse Aí a diretoria foi atrás Tipo, a diretoria vai Contrata Joga no elenco E ele tem que agora se virar Pra encaixar as peças E não eram as peças que ele queria, né? Vamos deixar bem claro Claro que Muitas coisas tem aval do técnico Mas não foi exatamente o caso, né? O Nenê, por exemplo Não foi um jogador que ele pediu Foi um jogador que foi uma oportunidade Que o São Paulo aproveitou Que tem nome Que eu acho que pode jogar Mas eu não acho que vai funcionar Por exemplo, o Diego Souza e o Nenê Não acho mesmo Porque o Dorival é o tipo de técnico que Com o pensamento mais moderno Que é jogadores que ajudem na marcação Pra não sobrecarregar o meio campo dele Que também não é o meio campo mais genial no mundo No sentido de, do mundo No sentido de marcação E aí ele vai ter o Diego Souza Que não volta pra marcar Tuando como centroavante O Nenê que também não tem a mesma pegada Não acho que ele possa jogar com os dois ao mesmo tempo Então ele vai ter que Ou não colocar os dois ao mesmo tempo Ou pensar o que ele vai conseguir fazer O que ele vai ter que modificar nesse time Os defensores do Dorival Júnior Ficou com esse discurso Ah, porque contrataram o jogador Que ele não pediu Isso acontece em todos os times, malandrô Em todos os times Inclusive, às vezes Um empresário contrata um jogador Pra contratar o melhor desse empresário Tá ligado? Então assim, por exemplo O Alexandre Matos contrata O jogador meia boca do torto Porque ele tá pensando No outro atleta do torto Que um dia pode vir a jogar No time que eu trabalho E pra mim O Dorival Júnior, cara É o grande problema do São Paulo O São Paulo perdeu Hernanes e Lucas Prato Perdeu Só que o São Paulo não tem Um esquema tático, cara O São Paulo é um catado em campo No jogo contra o Corinthians Foi terrível No jogo contra o Madureira Foi péssimo O São Paulo não tem criação Não dá pra você defender O técnico Que pede o Reinaldo De volta Que tava na Chapecoense Lateral esquerda Fez um bom campeonato brasileiro De dois mil e dezessete E coloca o Edmar pra jogar, cara Você, Dorival Você pede o cara O cara vai pro time E você bota o pior, velho Não dá Fica difícil Ah, ah, não Mas o Dorival não tem culpa Tem culpa sim O maior culpado Dessa fase ruim de São Paulo Chama-se Leco Mas em dois mil e dezoito Se tem um cara que tem culpa Nessa situação de São Paulo É o Dorival Júnior Ele tinha que, no mínimo Ter um time organizado em campo Porque ele é o técnico E ele ficou no time Do ano passado pra cá Ele tinha que organizar o time Mesmo sem jogadores Mas nem isso ele consegue fazer O Carilli perdeu três peças importantes E o Corinthians tem um esquema tático Por que o Dorival não consegue? Porque o Dorival não é técnico pra São Paulo Cara, eu vou bater nessa tecla aqui Você acabou de falar Ele perdeu peças importantes Perdeu o Hernandes Hernandes numa cláusula Que apareceu do nada Ninguém conhecia Não, já tinha essa cláusula Sim, mas ela foi meio que escondida Sim, ninguém comentou, né? Exato Não ficou na surpresinha Tem uma cláusula aqui Vocês não sabiam? Então, tipo, ele vê a diretoria tomando rasteira da China Ele perde o Lucas Prato pro River Ninguém contrata o que ele perde Quando falaram que ele não ia sair Falaram que o Lucas Prato não sairia E a gente tá... Estamos o quê? Na quinta rodada? E você já tá falando que a culpa é do cara? Mano, o São Paulo é uma bagunça em campo, Romain Eu vou repetir de novo pra você, querido O Carilli não conseguiu dar um esquema tático de jogo pro Corinthians O Carilli não consegue fazer os jogadores jogarem Ter obediência à tática O São Paulo não consegue, cara O Corinthians fez um gol contra o São Paulo E jogou da maneira como gosta de jogar Foi pra trás, recuou, deixou o time se enforcar sozinho São Paulo fez o gol de empate Você vê a desorganização do São Paulo O Corinthians que não tem um ataque tão forte Que o ataque do Corinthians é casinho, júnior, doutro e companhia Consegue fazer um gol logo na sequência Por quê? Porque o São Paulo não tem esquema O São Paulo é bagunçado O Diego Souza tá fazendo função que não é dele de nove E o Dorival Júnior tá insistindo Mesmo vendo que ele não tá jogando nada O tal do Brenner tem que se sacrificar Fazendo função do centroavante de beirada de campo Porque o Diego Souza tá perdido lá Os dois laterais são laterais fracos Um é o volante que tá dando conta do recado Mas poderia jogar de uma outra maneira no time de São Paulo O outro é o Edmar Que é uma aposta do Dorival Júnior Que é uma aposta errada Cara, repito Não dá pra defender o Dorival em 2018, cara Ele pede o Reinaldo e coloca o Edmar em campo Ô Maíra, sabadão no Morumbi O São Paulo recebe o Botafogo Você acha que é o dia da redenção? Eu vou pegar um pitagão Entrar aí no comentário que o Guipa fez Porque eu sou uma das, bem entre aspas, defensora do Dorival Porque eu gosto do trabalho dele Mas eu acho que ele já era pra ter encontrado um esquema Eu concordo com relação ao esquema Que o São Paulo ainda é muito bagunçado O São Paulo vem tendo muito essa dificuldade Mas o Dorival não pode ser todo culpado Quando você considera o mix que foi o time no ano passado Que quando ele chegou, ele não tinha um elenco Ele foi perdendo o jogador de um elenco Ele mal tinha assumido e foram chegando novos Foi um monte de jogador misturando Já era pro final do ano ter um padrão E ele ter começado o ano com esse padrão Trocando peças Que é, por exemplo, o que o Carilli faz Quando troca peças, ele mantém o esquema E ele só troca um jogador ou outro Era pra ele ter um padrão melhor Mas o ano ainda tá muito começando também Eu acho que é muito complicado criticar Eu acho que o São Paulo poderia estar melhor Deveria estar melhor Mas eu acho que é muito complicado a gente virar e falar Que nada vai dar certo Porque o Roger mesmo Palmeiras pode daqui a pouco dar uma degringolada Não vai vencer toda de uma vez O Corinthians ainda vai tropeçar O São Paulo não imaginava que fizesse tão bem O primeiro jogo de Copa do Brasil Mas eu espero mais esse time Você tocou num ponto interessante E no sábado também Você tocou num ponto interessante O Santos e o Palmeiras Dois times que contrataram técnico agora em 2018 O Santos não fez contratações gigantescas Como o Palmeiras fez Mas o Santos hoje Você consegue ver uma cara Do Jair Ventura, da equipe do Santos Ele mudou o esquema de jogo Ele tá jogando da maneira como ele joga Com dois volantes Dois volantes que sabem marcar Mas sabem sair pro jogo O Palmeiras, você consegue ver o esquema do Palmeiras? O Roger Machado O São Paulo não tem esquema, cara Eu entendi o que você quer dizer Fora que não tem pulso Ele nunca tira o Diego Souza de primeiro Ele tira o moleque pra depois tirar o Diego Souza Tá com medo de tirar o cara? E vamos lembrar também Aliás, tô até te dando um argumento a mais Mesmo com o time bom do ano passado Com Prata, Hernanes Foi aquele sofrimento na reta final Claro Ninguém, nenhum torcedor de São Paulo Vira e fala O São Paulo se livrou do rebaixamento Por causa do Dorival Sempre falo O São Paulo se livrou do rebaixamento Por causa do Hernanes Então é essa a real Concordo Rapaziada O tempo hoje Quando o programa é bom Ele passa rápido Mas eu quero fazer a pergunta de hoje De bate pronto pra vocês três Qual que é a pergunta de hoje, Babi? A pergunta de hoje é Na sua opinião Quem leva o clássico? O Palmeiras de Lucas Lima Ou o Santos de Gabigol? Vou fazer melhor Vamos deixar essa parte Pra hora do... Trouxe os buzos hoje, Guipa? Sim Então no final a gente faz aquela especulada sobre os placares do final de semana E aí eu pergunto pra vocês o que vocês acham Chegou o seu momento, cachorro 981801000 pra conversar com a Maíra Siqueira Você que está acostumado a assisti-la no Sport TV Hoje ela está aqui no Agora o Bicho Vai Pegar Fica à vontade e mande sua pergunta, certo Maíra? Certíssimo, por favor Agora eu preciso fazer eu uma pergunta Quem gosta de desconto? Eu! Quer um amigo de verdade pra te ajudar na hora de comprar pela internet? Acesse buscapé.com.br Com ele você compara ofertas de milhares de lojas em um só lugar E economiza seu tempo e o seu precioso dinheirinho Gostou? Então aproveite porque tem eletrônicos, celulares, notebooks, eletrodomésticos e muito mais Chega de perder tempo de loja em loja Acesse o Buscapé e encontre sempre os melhores preços Dá um busca no Buscapé Acesse já Buscapé.com.br Compare e economize cachorro Dá um busca, dá um busca, dá um busca, pé Agora o bicho vai pegar Tá contigo, né Guipa? Traz uma água pra mim, por favor Você quer alguma coisa, né Maíra? Tá de boa? Vamos lá Eduardo Ávila, o Guipa só fala besteira Nós Bruno Fernandes Na audiência Claudio Bueno Palmeiras tem vantagem, mas o Santos sempre joga tudo o que tem Baila como o Pupo Pupo Tô dando uma vazadinha, né Tô dando uma vazadinha Ô lindo Ô lindo, você me derruba Tô com todas as trilhinhas, lindo Rodrigo Araújo na audiência Flávia Galvão Marcelo Henrique 0x0 clássico Calma aí, eu vou checar 0x0 Dois times péssimos É, tá sabendo legal Falou que o Santos e o Palmeiras são dois times péssimos Porra Onde você tá no bairro? Brian Soares 0x0 Tiago Caetano Na audiência Ana Carolina Gavioli Palmeiras vai deitar no clássico Um do Lucas Lima Um do Dudu e outro do Keno Ítalo Rafael Vai Corinthians Ele falou aqui Quem mais? Meu parceiro Gabriel Meu parceiro Gabriel Também tá aqui na audiência Do Salgado Maromba Falou que você tá salvando aí no estúdio, mano Obrigada Jorge Valdir é craque Parabéns pela análise, Guipa Marcos Yamaha Ai, ai, ama Nossa, mó treta Ver sobrenome japonês, né Juninho Esporte com Corinthians Paulista Maíra, o Corinthians Tem o poder de transformar jogadores Que não tem tanta expressão assim Eu acho que bons trabalhos Fizeram isso Não mago a sequência do Corinthians Tivemos alguns nomes Mas acho que qualquer clube tem É que o Corinthians tem um histórico Porque teve uns trabalhos Que foram mantidos Com técnicos que gostavam de fazer isso O Mano, Tite, Karine Acho que é mais por aí Rodrigo Araújo Guipa, Gabigol É pior que o Kazin Dá pra levar a sério Se eu tivesse aqui o poder de bloquear Eu já bloqueava É o primeiro do cara Não existe Eu tô curiosasso Se você perguntar pro pai do Kazin Quem é melhor, Gabigol O Kazin O pai dele vai falar Em condições normais O Gabigol é muito melhor Mas eu tô curioso pra saber Que Gabigol a gente vai ver Depois de tanto tempo O futebol brasileiro Vai jogar com a perna A questão é se ele Se ele tiver a postura Porque ele tinha que ter voltado Da Europa Batendo no peito E dizendo É galera Não foi legal Meu trabalho lá Não foi legal Eu vim aqui pra Enfim Reaprender Digamos assim O problema do Gabigol É que ele foi desses Que foi colocado no pedestal Muito cedo E não soube lidar com isso Porque ele era o cara Que fazia uma jogada E procurava a câmera Pra ver se a câmera Tava nele E acho que as prioridades Estão um pouquinho invertidas Mas é um baita jogador Você não acha que ele voltou Um pouquinho mais Com o discurso Pelo menos Um discurso É exato Vamos aguardar Quero ver ele em campo Vamos Eric Fernandes Eu prometi nessa aí Mas a gente fala Tem novidade? Não Desculpa Eric Agora o bicho vai pegar Toda a banda Todo o estário E todo o mundo Baila como o papo Toda a banda Todo o estário E todo o mundo Baila como o papo É nova Estamos de volta Esse é o Agora O bicho vai pegar Hoje recebendo a Maíra Siqueira Direto da telinha do EsporteV Aqui pro Agora O bicho vai pegar Essa música É do É É É O papo O papo é O papo Gomes O jogador argentino Do Atalanta Ele fez a sua estreia Pela seleção argentina Ano passado Jogou inclusive No Amistoso Contra o Brasil E ele Pô é pequenininho Tem 1,60m É o 10 do Atalanta E ele quando faz gol Ele faz uma dança Muito engraçada E aí fizeram essa música Pra ele Que é Baila como o papo Boa, boa Rapaziada Promessa é dívida Agora sim Chegou o seu momento Pelo 981-80-1000 Fala moleque Fala moleque Cachorro Manda um salve aí pro meu tio Rafa Ele é corinthiano Opa Nossa ouvinte mirinha É isso mesmo? Exatamente Só que o tio Rafa é brincalhão Manda a menina gravar um áudio Ah, manda um salve pro seu tio Grava o áudio aí Carente A criança vai lá E a criança não falou o nome dela O idiota do tio Não fala Não, mano Ele faz a menina gravar um áudio Tá carência, mano Vai, mano Fala moleque Fala moleque Fala centro de zoonoses Aqui Rodrigo Araújo Da Trenja Viana Queria perguntar pra Maíra Como é que ela vai voltar a treinar Kung Fu Porque a galera aqui Tá esperando ela de volta, viu? Sim Um abração pra vocês Ótimo final de semana E juízo, hein? E pra você é o Garibaldi Meu pai Maíra, tudo que você fala Eu concordo E se esfriar a saúde Coloca um casa aqui Vamos, obrigada Você é da trocação? Parei na faixa azul Não é grande coisa Mas tava ali, né? Qual que é a azul? Azul é o quê? É a quinta É a quinta faixa Já é Vai, depois tem a roxa, a vermelha e preta Ó, isso Já vai bem na trocação Só que eu tive problema de joelho Meu joelho doía muito Todas as posições do Kung Fu doem Aí eu acabei parando Mas faz um tempinho já Obrigada, meu amigo, pela lembrança Você nadou também, né? Sim, sim Eu ainda nado Mas não profissional, né? Mas você chegou lá A nadar federada Nadei federada no Pelopinheiros Campeonato Brasileiro Campeonato Internacional Ou seja, Maíra, pra quem não tem oportunidade de te conhecer um pouco melhor Você é uma atleta Atleta que passou pra comunicação Fui atleta É, sou uma dessas que não deu certo na profissão atleta E resolveu falar de esportes Como tá cheio aí, né? A maioria é jogador Eu sou ex-atleta Eu sou ex-atleta Eu, mano Por que que você fazia? Joguei futebol, idiota Ah Joguei pra eu falar pra você Joguei pra falar Cadê o DVD? Joguei, joguei Traz o DVD Traz o DVD É que eu me machuquei Ô, Maíra, olha as pernas do Guipe Me diz se ele tem o perfil de jogador de futebol Mano, esse bagulho da perna fina já caiu pro terra Hoje eu treinei perna, isso é louco O Guipe O Guipe vai falar tanta besteira, tanta besteira Que a pouco os caras vão chamar ele de mãe do Júlio Tavares Vamos dar prioridade à nossa audiência Fala, moleque Fala, moleque Fala, cachorro Salve, rapaziada E mulher do bicho É, uma pergunta pra Maíra Amanhã, após as eleições do Corinthians Se o Corinthians chegar a trazer o guerreiro Será que a gente tem chance de brigar por Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil aí? Levi, aqui de Itaquera, corintiano Rapaz, pior é que eu tava tranquilinha em casa Outro dia, acordei com essa notícia, né? Pô, o guerreiro pode voltar pro Corinthians Como é que esse papo aí mudou? Foto de perfil e tudo mais, né? Seria uma contratação espetacular Mas eu acho que o negócio... Guerreiro mudou a foto? É, tinha mudado, né? Uma foto de 2012 Alguém, uma amiga me contou Falou, poxa, o guerreiro colocou a foto de capa de 2012 Bateu a saudade Era uma amiga corintiana, né? E eu falei, cara, hoje em dia a gente faz jornalismo pelas redes sociais, né? Sim A esposa comentou que não sei o que lá O cara trocou foto, o cara começou a seguir Eu acho que é meio difícil que o guerreiro vá pro Corinthians agora Mas se fosse, cara, seria uma contratação Resolveria o problema do nove do Corinthians Gosto O Jorge Nicola, nosso colega, ele entrevistou o diretor do Flamengo Que disse chance zero do guerreiro jogar no Corinthians Que a ideia do Flamengo é que o guerreiro permaneça E que role até uma renovação de contrato pós-Copa do Mundo Lembrando que ele tá suspenso, né? Por conta do DOP E sacanagem, ou seja, o Flamengo acabou dando essa suspensão no contrato Agora, em relação ao Corinthians, as eleições do Corinthians O que eu queria perguntar pra você é o seguinte Fui surpreendido hoje com a informação que estão sendo feitas algumas pesquisas E o Andrés não tá tão folgado assim Estão dizendo que tá tendo um embate Que o Paulo Garcia tem chance Antes era o Roque Cittadini que ameaçava Agora o Paulo Garcia que colocou uma bala Investiu pra caramba Diz que tá ali pau a pau Como é que você tá vendo essa eleição, Corinthians? Acho que uma das mais conturbadas da história Sim, sim Não, o Corinthians tem sido um pouquinho conturbado recentemente, né? Eu acho que eu, honestamente Do pouco que eu conheci do Corinthians e conhecendo a torcida E conhecendo mais ou menos lá dentro Eu também achava difícil que o Andrés não ganhasse Era aquela coisa O Andrés vai se candidatar, vai ser com o pés nas costas Acho que a gente tem que esperar pra ver Eu ainda acho que o Andrés tem favoritismo Mas eu acho que o Andrés, se ele for contratado Se ele for eleito Ele é o cara que vai contratar É o cara que vai trazer um guerreiro É o cara que vai conseguir trazer nomes especiais pro Corinthians Porque ele é um cara que a gente sabe que tem um trânsito gigantesco No mundo do futebol É um cara que ele consegue as coisas que ele quer Mas eu ainda acho que ele pode ser muito prejudicial também Pra muitas coisas no Corinthians Eu acho que ele é um daqueles caras que você nunca vai ter unanimidade Com relação ao Andrés Sanches Eu gostaria de ver uma outra opção Porque a gente já conhece o Andrés Qual seria essa opção? O Isabela? Eu achei o Isabela muito bacana Mas eu acho que ele não tem chance Mas eu gostei Eu ouvi algumas entrevistas dele nessa semana Todo mundo fazendo entrevistas E eu gostei É um cara de boas ideias Mas geralmente é o tipo de cara que ainda vai ter que crescer Pra outras candidaturas Crescer dentro do Corinthians Ganhar força lá dentro Ganhar corpo Pra ele conseguir ser eleito Mas hoje, só por propostas Por ideias, por nome Eu gostei bastante dele O torcedor do Corinthians tem que entender Que o Guerreiro Ele não vai chegar e jogar agora Esse é o problema Guerreiro, se ele chegasse e jogasse agora Ia ser um golaço Guerreiro é muito mais jogador que Henrique Ceifador É mais jogador que o Ju Que foi o artilheiro do campeonato Que o Kazin O Guerreiro O Guerreiro ele tá um nível acima Só que o Guerreiro Ele vai chegar no Corinthians E ele não vai jogar agora Ele nem pode Nem pode justamente por causa do Dop Ele só vai jogar depois da Copa E se você traz um Guerreiro agora Fica claro que o Corinthians Vai ter que jogar a primeira fase da Libertadores Praticamente completa E o Campeonato Paulista Com o Júnior Dutri e Kazin Porque o Corinthians vai trazer Guerreiro E mais no centroavante Mano, põe o Pedrinho pra jogar também Queria muito ver Eu acho que é muito cedo Mas se tem um teste melhor Que o Campeonato Paulista A gente me fala qual é Que eu não sei O Campeonato Paulista tá aí Coloca o Pedrinho É a hora essa Pelo menos no meio do jogo Igual o Eu falei Pedrinho não Carlinhos, gente Desculpa Carlinhos, é O Pedrinho O Carilli tem feito isso Tem colocado aos pouquinhos Muito pouco De vez em quando Mas é um jogador promissor pro futuro Carlinhos tá lá no banco de reservas É centroavante Coloca o cara pra jogar Põe no Paulistão lá Com o Corinthians e Novo Horizontino O Corinthians e Linense Fala lá com o moleque Se você Por que que não vai testar agora? Ele já tem uma estrutura Já tem um corpo Já sabe que o Kazin Não tá dando certo O Júnior Dutra não é pra aquela função Coloca alguém Faz um teste O dia da oportunidade Faz um testezinho Vou aproveitar que você tá falando Da molecada E vou pro outro lado da moeda Que é o jogador mais velho A vestir a camisa do Corinthians O Sheik Qual é a tua expectativa Pra essa volta do Sheik E ao Corinthians? Eu não tava nem lembrando Que o Sheik tá no Corinthians Porque eu fui muito surpreendida Pela contratação dele Você pode jogar, né? Sim É, ele já fez jogo treino, né? Durante essa semana Tinha algum destaquezinho Agora Eu acho Eu não acho que o Carinho Tava muito esperando A contratação do Sheik, não E eu também não contrataria Mas eu acho que é um cara Que pode ajudar Compor elenco Eu não acho que é uma posição Que o Corinthians precisava Eu não acho que é um nome Que o Corinthians precisava Eu acho que é um jogador Que o Corinthians não precisava agora Mas ele tem todo um carinho Uma idolatria do torcedor Eu acho que entre jogadores Mais velhos Eu sou muito mais o Danilo Entre os vovôs Eu acho que o Danilo É um jogador Que ainda pode fazer a diferença Pro Carilli Entrando em jogos especiais Porque ele não aguenta Não só um jogo inteiro Como a temporada inteira Mas eu acho que o Danilo Pode ser um bom nome Pra aquela coisa O Corinthians e Palmeiras Tá pesado Tá complicado Não tá saindo do lugar Coloca o Danilo Que ele pode tirar um coelhinho Da cartola Eu acho difícil Eu acho assim O Corinthians não pode virar Asilo, malandro O Corinthians não pode Ser o clube Que vira a casa da mãe Joana E contrata jogador Com 40 anos Porque é ídolo Você quer homenagear o Sheik? Você quer homenagear o Danilo? Faz uma homenagem maravilhosa Faz um busto do cara Entendeu? Paga uma viagem Pro mundo Pra eles Agora mano Contratar o cara Velho Me desculpa O Sheik Será que o Sheik Tem condição de jogar Com a camisa do Corinthians? Na minha opinião Não tem Aí você pega o Danilo Manandrou O Danilo, velho Graças a Deus Maravilhoso que ele se recuperou Mas ano passado Ele quase perdeu a perna Gente Graças a Deus Não aconteceu isso Então assim Gente, é o Corinthians Sabe? Não é qualquer time O Corinthians tem dinheiro Sobrando? Não tem Então às vezes é melhor Você pegar o salário De um Danilo da vida E de um Sheik E contratar um outro jogador Que possa render Do que ter esses dois jogadores Que são ídolos maravilhosos Coisa linda Mas hoje em dia Não rendem mais Mas por exemplo Domingo agora Corinthians e Novo Horizontino Não é um time Não é um jogo propício Para de repente Vai, vai Entra aí Joga, sei lá Na metade do segundo tempo Mas é muito pouco Cara, para o Corinthians Você entendeu o que eu estou falando? Mas é interessante Acho que o Corinthians e Novo Horizontino É o jogo para você colocar Um Carlinhos, Pedrinho E outras apostas da vida O futuro, né? É o futuro, exatamente Não viver do passado O Corinthians não precisa disso Não precisa se tornar time disso também Mas no caso do Sheik Eu até discordo, cara Porque Assim Na questão física O Sheik tem plena atividade Eu acho que ele pode suportar Pelo menos 45 minutos Em bom nível Eu acho que a parte física dele Nunca foi o problema Eu acho que ele é privilegiado E na parte técnica O Sheik é acima de muito jogador Que está ali Ô Roma, desculpa Desculpa atrapalhar o programa de vocês Mandar um abraço Para a rapaziada Do Salgado Maromba Os caras mandaram um kitzinho Aí para a gente Tá ligado? Com o Salgado Maromba Coisa maravilhosa Coisa gostosa demais É coxinha de batata doce Recheada com frango E cream cheese Vários negócios legais Tem para você, Tortorelli Os caras querem que você emagreça, mano Muito obrigado Tem para você, Nariz Para você ficar mais forte Tem para mim Eu sou franguinho Eu sou franguinho Fala moleque Beleza cachorros Seguinte Calça ridícula do Torto Pelo amor de Deus Ô Outra coisa Gabigol é horrível Horrível Ripa mandou mal nessa Falou rapaziada Gabigol é horrível O bom é o Henrique Dourado A irmã do Neymar não acha Júnior Dutra Esses caras são bocos O Gabigol é horrível Bom, eu estou curioso para saber Que Gabigol veremos Muito bom jogador Não, em condições normais É bom jogador Mas esse tempo de natividade Fora do país Sendo pouco aproveitado Ou quase nada aproveitado Vamos acompanhar Ô mãe, ele não quebrou as das pernas, tio Tá, mas está sem ritmo Ele não teve um AVC, velho Não, tudo bem, mas está sem ritmo Não, ele estava treinando Ele não estava jogando Mas estava treinando Jogo é jogo, treino é treino Nossa, você que inventou isso aí? Passei a noite varado Inventando essa frase Está demais, cachorro Minha querida Maíra Oi O tempo hoje Chegamos ao final de mais um Já passa rápido, né? Você sabe que a gente tem Uma campanha aqui Por conta disso, né? Aumentar o programa? Uma hora a mais Duas horas já Você acha que a gente merece Mais uma hora? Merece, merece Muito legal Eu não tenho tempo de falar De quase ninguém, cara Tem muitos jogadores ainda Para a gente meter o pau Não é verdade? E amanhã é sábado, hein? Amanhã é o que tem de bloquinho E shows e eventos maravilhosos Para a gente curtir Beijar na boca Tem vários Eu vou numa balada de rock Que é para ver se eu... Você vai aonde? Você vai para o rock? Uma balada de rock Ela é do rock Aí sim, Maíra Carnaval Eu vou me isolar Eu vou fugir É isso aí Você é das minhas, Maíra Ela é do time do Robar É isso aí, Maíra Maíra, a gente tem um quadro aqui Chamado na lata E você não ia sair incólume do agora O bicho vai pegar Eu vou morrer e não vou saber o que é esse incólume, velho A gente faz uma pergunta, você responde e bate pronto Tá bom Vamos nessa? Vamos nessa Na lata Maíra, o atacante que recebe um passe açucarado pode morrer se ele for diabético? Sim Na lata Maíra, se a Fiat patrocinar o Santos O Gabigol teria que mudar seu nome pra Gabiuno? Não, mas ia ser um paleoativo ali na... Foi bem, foi bem, foi bem Como o Júlio César conseguiu mudar de país sem avisar a mulher? Se sem autorização da minha mulher não consigo nem até a padaria Temos relações estremecidas, a amante sabia Brinde, gente, tá, tá, brincadeira, tá Eu não sei nada da vida pessoal do Júlio, não É uma verdade É uma verdade Acabou o programa, acabou o programa Valeu, gente Uma honra te receber, excelente final de semana Igualmente E sucesso, que 2018 seja um ano cheio de vitórias Muito obrigado pra você e pro time de todos vocês, o meu eu não revelo Ó, Rodrigo Rodrigues Eu acho que ela é... Chuta Chuta Chuta, vou ficar quieta Corintiana Dizem Dizem Rodrigo Rodrigues na audiência, hein Manda um salve aí pro Rodrigueira Rodrigueira tá na audiência Meu parceiro De programa Ao contrário de você Ele que parece o Jack Black O Guipo, ao contrário de você que não manja nada de música O Rodrigo é ó Fala aí, Rodrigueira É O som aí Pesado Pega ninguém Pega ninguém Mas quer ir no Carnoal comigo Falando no Carnoal, mano, vai ter ó, se liga Cláudia Leite Mike B. Silveira Então, boa sorte, Mike Meu querido Guilherme Paletti Trinta segundos para considerações finais Ah, que mano, fim de semana promete, né cachorro? Fiquei muito feliz com a semana Uma semana abençoada Muita audiência Muita gente mandando mensagem Fala moleque Zizaz, zizaz E semana que vem vai ser assim de novo E mano, rumo a Hollywood Porque agora o bicho vai pegar uma coisa maravilhosa Obrigado, meu Deus Agradeço a diretoria da Mix aí Um salve pro Marcos Vica, corintiano E pro Marcelo Braga, falamenguista Maravilhoso Depois dessa Acabou Acabou, só a segunda agora Só a segunda, Bramã O bicho vai pegar Valeu família, muitíssimo Obrigado pela audiência Vocês são os melhores Excelente final de semana Segunda-feira tem mais Beijo na bunda até segunda Buenas noches Valeu Bicho pobre Segunda, cinco da tarde tem mais Oferecimento Não busca, não busca, não busca, não É isso aí Valeu, desculpa Eu não fiz Chamou a gente de centro de zona 38 minutos só, tá sem treze Vou aproveitar, mano Vambora, correndo Eu vou botar lá Vou derrar a live, irmão É, gente Batilha, amamos vocês Bom final de semana e juízo, hein Não, embaixo a gente põe Porque isso aí é meio pegadinho Não fizemos copo com ela, né Não fez, vai ali Porque isso aí é meio pegadinho Obrigado.